Olá pessoal, beleza? PY1AX Hoje vou fazer um unboxing aqui De uma antena Arrow Essa antena Arrow precisa de dois radios Um de recepção, outro de transmissão Você tem como fazer então um fluduplex O grande jogo dessa antena é você saber se está subindo uma satélite Mas para isso às vezes ela causa um incômodo nas pessoas Porque você tem que levar dois radios e tudo Às vezes não dá e tudo Então o pessoal foge dela um pouco Mas não é por isso não Porque na verdade ela tem um ganho muito grande também E você conforme está na horizontal Escutando o satélite na horizontal Para você transmitir você tem que fazer o torcer o punho Para você transmitir na mesma polarização E aí às vezes a galera nova também se atrapalha com isso aqui Essa aqui é um dos primeiros protótipos aí do Joselito Papaceta, 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 Papaceta 8, Bravo, Romeu Que agora é Papayank 5, Lima, Oscar Esse é o primeiro protótipo dele Tá bom? Então a gente vai estar montando essa antena aqui Que gentilmente foi enviada pelo nosso amigo Papo Uniforme 2, Yanke, Serra, Lima E que mandou essa aqui Agora eu vou montar essa antena e vou estar estreando ela hoje à noite aí No Alphazka 91 Hoje é uma quarta-feira Não rola outro satélite Até rola mas em outro formato né Então eu vou estar fazendo um unboxing aí Dessa antena montando ela E vendo aí se vai precisar de algum conector Alguma coisa assim entendeu Que eu precise de mais acessórios Tá bom? Vou dar um stop aqui Por enquanto eu vou abrir e depois a gente se fala Então é isso galera A antena tá aqui Vou começar aí a montar a antena E talvez eu deixe em parte Ou eu acelere um pouco o vídeo Né? Pra que vocês possam acompanhar aí a montagem dela Talquem não sei se eu vou precisar de conector também Tá? E é isso Talquem então eu tô já mandando ver aqui Abrindo Né? E com isso Eu prometi aí a galera Que eu ia fabricar duas arrows Né? Até o final desse mês aí Se inscrevam aí Colocando seu e-mail aí a galera Novata Que eu vou estar sorteando duas arrows aí Até o final do mês Tá bom? Então é isso aqui Ficou Ficou a história aí Teu e o Fabrício aí Tá ok? Queria doar pra uma pessoa novata Eu falei Ô Fabrício Essa antena pra um novato vai ser meio complicado Melhor Eu fazer a El Manda ela pra mim Que eu tô afinzão de operar com essa antena aqui Pra saber se eu tô subindo Que eu não sei Né? Eu uso a El Que é que tem um bom ganho Também os os eles também fabricam a El Né? Ela tem um bom ganho também Eu uso ela Mas na verdade Às vezes eu não sei se eu tô subindo Aí às vezes alguém me avisa Aí Tom Ele tá subindo A estação não volta pra mim Né? E eu opero com Balfeng Pouca potência Então Fica meio complicado Com essa antena aqui Eu acho que eu vou ter mais potência E tudo Então eu acho que Vai ser bem legal Tá jóia? Bom Deixa eu abrir ela com calma aqui Pra gente não danificar Tá bom? Já volto Bom galera A minha chave de fenda É... Eu adorava essa chave de fenda É aquela que você consegue via Pra você ver se tem energia ou não O polo da tomada Dá pra você ver Ela... Eu fui tentar arrancar o negócio aqui E ela quebrou Tá? Tá muito bem embalada Mas eu já consegui aqui uma abertura melhor Né? E aqui ó Já tô Quase conseguindo Sape nela Saquei Saquei Tá? Aqui ó Olha a antena aí Show de bola Tá? Então Aqui Tem um tubo de PVC A gôndola dela ainda era aquela gôndola Toda Não era furada, né? Aqui o gama match dela Show de bola Só colocar aqui por dentro Esse aqui é o gama Né? E tem um conector aqui diferente Tem um conector aqui Que eu vou ter que ver se eu tenho esse conector Acho que eu não tenho esse conector não Tá? Mas eu acho que o Fabrício colocou dele aqui Deixa eu ver se eu colocou dele aqui Acho que eu colocou Vou ver Bom, daqui a pouco eu mostro mais aí Bom, agora vamos ao Ao pulo do gato, né? A decifrar, né? Aqui ó Essa é a gôndola Tá? Aqui tem um gama Né? Aqui tem outro gama Esse gama pequenininho aqui deve ser de UHF Ok? Não é? Então agora Vamos decifrar aqui os elementos Né? Ajustar os gamas Ok? Os elementos de De VHF Que são três Os maiores, né? Os de VHF Tá ok? Então eu vou decifrar aqui E mando mais aí informação assim que tiver pra vocês Tá ok? 7,3 Um abraço Papaiinha aqui um AX Bom, consegui achar aqui o primeiro gama Aí ó Do UHF, tá? Já coloquei no local Tá? Foi um pouco difícilzinho de entender Mas depois que você entende Tá na boa Tá? Entendi aqui o gama Tá? Tá bem colocado Né? Mudando um pouco Mais uma apertadinha nele aqui Tá bem apertado Uma folguinha aqui Mas não tem problema Ele tem que fazer contato com a gôndola Essa antena aqui é uma antena que tem que fazer contato com a gôndola Todas as antenas que tem o gama média Tá ok? Eu não sei se eu tenho esse conector aqui não Acho que eu não tenho esse conector não Mas vamos ver Tá ok? Então olha aí O gamazinho do UHF já foi colocado Agora vamos seguir colocando os elementos então do UHF Pra ficar mais prático De maneira que você vê uma antena que é um dos protótipos Do fabricante Que é o Joselito, né? Essa daqui foi uma das primeiras E você vê que é tudo muito simétrico, entendeu? Muito bem feito Apesar do tempo que essa antena deve ter Eu não sei qual o tempo que ela deve ter Mas já há bastante tempo Você vê que o material ainda é de qualidade, sabe? Ainda os parafusos ainda se encaixam perfeitamente Entendeu? A antena não tem folga A antena tá chuchu beleza, entendeu? Eu tô amarradão aqui montando a antena Com muito carinho aí E acho que até com um pedaço da história assim Valeu Fabrício Obrigado aí por ter enviado a antena Então é isso galera Que quiser ganhar a moxa Não é galera novata Se inscreve aí no canal Coloca o seu e-mail aí Final do mês vou estar sorteando aí Tá ok? Então é isso E por enquanto segue a montagem aqui Já coloquei o refletor E o irradiante de UHF, tá? Eu tô indo agora pra um diretor aqui Tá bom? Tô vendo onde que encaixa melhor O parafuso a ele São maciças essas barras Ou seja Muito bom Boa qualidade Alumínio Tá tudo intacto Como se fosse zero Né? Então é mais ou menos isso Acho que é por aí Tá ok? Um abraço aí a vocês Eu vou continuando aqui O processo de montagem Bom, então é só você ter paciência Que os parafusos Como já estiveram no local Eles se encaixam bem Uma coisa que eu quero observar a vocês Os tampões Os tampões Só são permitidos Você colocar ele por fora Quando a vareta é rígida Se a vareta for oca Você tem que colocar o tampão por dentro Tá? Isso aí eu tive um colega Que teve um problema Muito sério com isso Ele montou uma boa antena Pra OIV E colocou os tampões E esses tampões Ele não tava entendendo Que foi um acabamento Que ele quis dar na antena Pra não entrar água e tudo Ou bater na vista de alguém Né? E ele fez isso E a antena Não se comportou bem E depois ele foi ler Num artigo Que o problema era isso O tampão Quando você tem Como aqui é barra sólida Você pode utilizar o tampão por fora Quando a barra é oca O tampão tem que ser interno Fica essa dica Aí mais um elemento colocado Tá? Já tá dando forma a antena Tá ok? Vamos continuando Não terminei a montagem Tá? Ainda estou montando Tá ok? Mas tá aí ó Já tem aí os Os três elementos Já montei um gama aqui Né? Montei outro gama aqui também Tá ok? Aquele gama ali Precisa ser soldado aqui Vou fazer essa solda Falta ainda alguns elementos Que eu ainda tenho que medir Acho que inverti um elemento ali Mas tudo bem A gente vai dar uma olhada Tá? Agora sim já montada Né? Aí ó Sete elementos Pra U Né? E três elementos pra V Dá uma ajustadinha Aquele elemento lá Tá balançando Dá uma sincronizada nela Coisa que É rápido de fazer Tá? Os elementos aí Né? Tá ok? Vou botar os terminais Que eu ainda não coloquei Ficou faltando Pra poder verificar aí Estacionário e etc Tá bom? Está aí Tá montando Y1AX Valeu galera E aí? Tô dando uma olhada aqui Nas gamas Tá nos conectores Né? Esse conector aqui Dá pra trocar Esse conector aqui Ó Vou trocar ele Tá ok? Dá uma Dá uma revigorada nele aqui Entendeu? Já joguei um WD Agora vamos esperar ele aí Dar uma soltada Esse aqui também dá pra soltar ele E E trocar Está aí A antena toda montada Tá? Três elementos em U Em V Quer dizer E sete elementos em U Bom né? Tá jóia né? Vou agitar um local aqui Pra Colocar ela Entendeu? Como eu coloco ali a outra Né? Agitar um local Pra Pra pendurar ela Pra ficar na boa Pegar na Na hora E E cair dentro Porque eu fico parado aqui Aqui é o Oeste Quando eu desço De lá pra cá É Leste Tá Tá Tchau 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 Música 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 Música